Música Olá, meu nome é Júlia Antunes e a poesia sempre fez parte da minha vida. E agora, na quarentena, não a vida é diferente. Há 30 dias venho registrando o pôr do sol da Praia da Redonda e Capuí-Ceará. E essas imagens me inspiraram a fazer uma produção com a ajuda da minha tia Elisa Guimarães. A edição ficou por conta da Priscila Furtado, que com muita sensibilidade nos trouxe até aqui. Espero que gostem. Linda tela Maré cheia, o mar beijando areia De a parte o astro rei Com pinceladas de luz Fez no céu uma aquarela Brancas nuvens pairam nela Compondo a mais linda tela Ruídos O som do mar Manso de escutar A calma O céu que nos une Também o toca Como a viola infinita Tranquila Serena E na terra Deixa sua escrita Falésias e cores Por detrás da falésia laranja Multicolorida Vejo você, querida Com olhos verdes Céu azul Nuvens brancas Jangadas vermelhas Areia prateada Quase dourada Diário de um pôr do sol Dia após dia O céu nos presenteia com um novo quadro Cores vibrantes Nuvens esvoaçantes Raios solar Que brincam de tocar O teu olhar E quando chove O céu está cinza Mas o sol está lá São Pedro danado Hoje mandou fechar As lindas cores do céu Onde meus olhos Onde meus olhos se deleitam Dia após dia Pra gente ver Que nem sempre é dia de festa Até lá em cima O homem fecha as portas E as frestas Sol Brincando de esconde-esconde O sol surge E vem a nuvem Como que querendo O proteger Se eu vejo E você não vê Que dilema Pois ele brilha Todo dia Em cada entardecer Cinzas A noite vem chegando Ainda resplandece o horizonte Mas o manto cinza azulado Nos conta que já dorme o mar Nuvens A luz insiste no horizonte Mas as nuvens Tal qual um grande pássaro alado Alçam voo Em busca da noite Pinturas infinitas Deus é um pintor inigualável Há milhões de anos É capaz de pintar Todos os dias No mesmo horário A mesma paisagem No entanto Nenhuma de suas milhões De telas São iguais Farol de Deus Há sempre uma luz Que insiste em brilhar Sustenta seu clarão Pra noite demorar a chegar Deleite do sol As restas de sol Se derramam sobre o mar A terra respira suavemente Vem a noite Com o merecido descanso Pro amanhã Nascer contente Deleite do sol O que é isso?